Você sabe quem foi Paulo de Tarso, mais conhecido como apóstolo Paulo? Bem, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Autor de treze epístolas presentes na Bíblia, é considerado o maior líder do cristianismo. A maioria dos teólogos concorda que ele escreveu Romanos, I e II Coríntios, Gálatas, Filipenses, I e II Tessalonicenses, Filemon, Efésios, Colossenses, I e II Timóteo e Tito. Estas treze cartas ou epístolas constituem a autoria paulina e são a principal fonte de sua teologia. Ele tinha dois nomes, Saulo, o nome judaico, e Paulo, o nome grego. Mas durante o seu apostolado, como ele passou muito mais tempo com os gentios, gentios vocês sabem quem são, que são todos aqueles não-judeus. Começou a usar o seu nome romano, Paulo, como nós vemos em Atos 13. Oriundo da diáspora, que foi a dispersão dos judeus, de pais judeus, da tribo de Benjamim, nasceu em Tarso, na Cilícia, que era um centro de cultura grega, uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano e se formado no mundo grego, Paulo era um judeu, criado dentro das exigências da lei e das tradições paternas, e era membro zeloso do partido dos fariseus. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei, e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Desde seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém, como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora não se saiba ao certo qual a idade Paulo tinha quando saiu de Tarso, Paulo foi enviado à Palestina para aprender com um rabino chamado Gamaliel, sob quem passou a dominar a história judaica, os salmos e as obras dos profetas. Sua educação continuaria por cinco ou seis anos. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que a sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo possuía a cidadania romana, como ele mesmo afirma em Atos 22, provavelmente herdada de seu pai. Aliás, a cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar a garantia de julgamento perante César, se exigido nos casos de acusação, imunidade legal dos açoites antes da condenação, e não poderia ser submetida à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. O capítulo 7 do livro de Atos, os apóstolos, diz que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos, tendo recebido autoridade oficial para liderar as perseguições, e na qualidade de membro do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Atos 8, 3, diz assim, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Em Atos 9, o próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus, acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo como um ato miraculoso. Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu suas palavras e de inimigo declarado transformou-se em seu apóstolo. Isso aconteceu quando Paulo partiu em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade, pois ele via Jesus como um impostor. E no caminho, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história, como está em Atos 9, 3, 6. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Quem és, Senhor? E disse o Senhor, Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Esse encontro foi tão importante para Paulo, que a base de sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado, está fundamentada nesta experiência. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos doze discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e a importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Antes da conversão, Paulo não aceitava a divindade de Jesus. Após sua conversão, sua pregação não era outra, senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. A luz do Senhor o cegou, e enquanto ele viajava, teve que confiar em seus companheiros. Como instruído por Jesus, continuou em Damasco para fazer contato com um homem chamado Ananias, o qual estava relutante em encontrar Paulo, porque conhecia a reputação dele como um homem mau. Mas o Senhor disse a Ananias que Paulo era um instrumento escolhido para levar seu nome diante dos gentios, reis e filhos de Israel, e sofreria por isso. Ananias seguiu as instruções do Senhor e encontrou Paulo, em quem impôs as mãos e contou-lhe sobre sua visão de Jesus Cristo. Pela oração, Paulo recebeu o Espírito Santo, recuperou a visão e foi batizado. E foi ali, naquela cidade, no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo, que ele começou a pregar o Evangelho. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério, mas sabemos que pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande, que ele precisou fugir para salvar a sua própria vida. Conforme está escrito em Galatas 1, ele fugiu para Jerusalém. Nesse tempo, havia completado cerca de três anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém, estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois, novamente, os judeus procuravam assassiná-lo. Por causa disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos, e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo. Como diz em Galatas 1, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Logo depois, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso, onde ficou por cerca de dez anos, conhecidos como sendo o período silenciosos do ministério do apóstolo Paulo. Estusiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15 tenham sido fundadas por Paulo durante esse mesmo período. Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia, na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo o ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Após cerca de um ano, ocorreu um período de grande fome, quando os crentes da Antioquia profidenciaram contribuições para servir de auxílio aos cristãos da Judéia, que foram levadas por Paulo e Silas, e completado sua missão, regressaram à Antioquia. Esse período em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo, pois foi enquanto estava lá que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara de levar o evangelho aos gentios. Aí tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo, sendo que seu trabalho evangelístico abrangeu um período de cerca de 12 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em quatro províncias do Império Romano, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. As viagens missionárias de Paulo eram viagens muito distantes e difíceis. Usou todos os meios para cumprir a missão. Viajou de navio a cavalo a pé. Foi preso pelo menos três vezes. Sofreu muito por causa do evangelho. Paulo, em sua missão, se dirigia aos grandes centros urbanos. Ele enfrentou, além das longas distâncias, perigos nas estradas, naufrágios, assaltos, Havia também o problema da língua, costumes locais, sustento. E como ele disse em 2 Coríntios 11, sofri perigo nos rios, perigo por parte de ladrões, perigo por parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar. Três vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejum, frio e nudez. De acordo com os costumes da época, um missionário tinha três opções possíveis para ganhar a vida, como receber um salário da comunidade, ou viver de esmolas, ou ainda como professor particular de famílias ricas, mas o tornava refém de quem o sustentava. Paulo fez uma quarta opção de trabalhar com as próprias mãos, sendo fabricante de tendas. O trabalho manual no mundo grego, no qual Paulo anunciou o evangelho, era visto como o trabalho próprio de um escravo, impróprio para um cidadão romano ou homem livre. Ele é um apóstolo trabalhador, que renuncia a todo privilégio e direito para anunciar o evangelho. Faz a opção de não receber nada pelo trabalho de evangelização, mas reconhece esse direito. Tem uma opção radical na forma de anunciar o evangelho gratuitamente, tornando-se judeu com os judeus, pagão com os pagãos, a fim de ganhar todos para Cristo. E fazia disso uma questão de honra, um título de glória. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 13. O ponto de partida foi a Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galáxia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais, mas num certo momento os abandonou e retornou para Jerusalém. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 15. O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. No entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou consigo Silas, também chamado de Silvano. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e a Caia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Conforme vemos em Atos 18, o apóstolo Paulo permaneceu em Corinto por um longo tempo. Ali ele pregou o evangelho e exerceu sua atividade profissional de fazer tendas. Foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas, e provavelmente um pouco depois também enviou as epístolas aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso, como diz em Atos 18. A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 18. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galáxia, Efrígia, e depois prosseguiu em direção à Ásia e à sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita. É provável que a maioria ou todas as sete igrejas da Ásia tenham sido fundadas durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu primeiro Coríntios. Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para Macedônia. Foi ali em Filipos que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos. Com essas viagens missionárias do apóstolo Paulo, o Evangelho se espalhou consideravelmente. Apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. Bem, devido ao crescente número de gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica para que se enquadrassem aos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse movimento como uma ameaça à verdadeira natureza do Evangelho e da graça. Por isso, ele se posicionou claramente contra essa situação. Isso o levou a escrever uma epístola de advertência aos gálatas. Nesta epístola, ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. O concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob a obrigação de observar os costumes judaicos. E sobre suas próprias prisões, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém e, para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para a Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por dois anos. Festo, sucessor de Félix, queria entregar Paulo aos judeus para ser julgado por eles. E como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, usou de sua qualidade de cidadão romano e apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio em que ele estava naufragou e Paulo passou o inverno em Malta e, na primavera, chegou a Roma, capital do Império, onde passou dois anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Como observado anteriormente, o livro de Atos nos dá uma visão histórica da vida e dos tempos de Paulo. O apóstolo Paulo passou a vida proclamando o Cristo Jesus ressurreto em todo o mundo romano, muitas vezes enfrentando o grande perigo pessoal. Supõe-se que Paulo tenha sofrido a morte de um mártir em meados da década de 60 d.C. em Roma. Há muito que podemos aprender com a vida do apóstolo Paulo. Longe do comum, Paulo teve a oportunidade de fazer coisas extraordinárias pelo reino de Deus. A história de Paulo é uma de redenção em Jesus Cristo. É um testemunho de que ninguém está além da graça salvadora do Senhor. Então, o que podemos aprender da vida do apóstolo Paulo? Primeiro, aprendemos que Deus pode salvar qualquer um. A notável história de Paulo se repete todos os dias, quando pessoas pecaminosas e quebradas em todo o mundo são transformadas pela graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Algumas dessas pessoas fizeram coisas desprezíveis a outros seres humanos, enquanto outras tentam viver uma vida moral pensando que Deus lhe sorrirá no dia do julgamento. Quando lemos a história de Paulo, ficamos surpresos que Deus permitiria ao céu um extremista religioso que matou mulheres e crianças inocentes. Hoje, podemos ver terroristas ou outros criminosos como indignos de redenção, porque seus crimes contra a humanidade são grandes demais. A história de Paulo é uma história que pode ser contada hoje. Ele não é digno aos nossos olhos de uma segunda chance, mas Deus lhe concedeu misericórdia. A verdade é que toda pessoa é importante para Deus, da pessoa normal, considerada boa ou decente, até a má, perverso e degenerada. Somente Deus pode salvar uma alma do inferno. Segundo, podemos aprender com a vida de Paulo que qualquer pessoa pode ser uma testemunha humilde e poderosa de Jesus Cristo. Indiscutivelmente, nenhuma outra figura humana na Bíblia demonstrou mais humildade ao compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo como Paulo. Atos 20 e 19 nos diz que ele servia ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Em Atos 28 e 31, Paulo compartilha as boas novas de Jesus Cristo, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Paulo não tinha medo de contar aos outros o que o Senhor havia feito por ele. Paulo passou todos os seus dias da conversão ao martírio, trabalhando incansavelmente pelo reino de Deus. Finalmente, aprendemos que qualquer um pode se render completamente a Deus. Paulo estava totalmente comprometido com Deus. Em Filipenses 1, 12 ao 14, Paulo escreveu da prisão, Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombra a palavra de Deus. Apesar de suas circunstâncias, Paulo louvou a Deus e compartilhou continuamente as boas novas. Através de suas dificuldades e sofrimentos, Paulo conhecia bem o resultado de uma vida bem vivida para Cristo. Ele havia renunciado completamente à sua vida, confiando em Deus em tudo. Ele escreveu, Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Podemos fazer essa afirmação? Bem, talvez o texto que mais defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente este. Combati o bom combate, Acabei a carreira, Guardei a fé, Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo Timóteo 4, 7, 8. Sim, Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.